Música Tanpa damajan dirohai Oh, oh, Jesus, dunia dirohai Di gudut, taunas dirohama Anamai Allah, di partai Oh, oh, ituhata radei no isure Parasi rohan, no tuhani Debatasi gongongongongu utani Sobasa di dajean, poloni, ituhari Buse de nati donanai Música 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 Oh, oh, Jesus, dunia dirohai Di gudut, taunas dirohama Anamai Allah, di partai Música 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 Música